Música Meus senhores, hoje, juntamente com a Comissão Nacional da Verdade, estamos realizando a nossa primeira audiência pública de oitiva também dos agentes públicos apontados como envolvidos no episódio do desaparecimento do prisioneiro político da década do ano de 1970, Mário Alves. No decorrer dos nossos trabalhos, no decorrer dos depoimentos, nós veremos que Mário Alves esteve preso nas dependências do Exército Brasileiro, num famigerado doicode, onde foi barbaramente torturado e o seu corpo retirado da cela e dali nunca mais foi visto. Hoje nós contaremos a história como, de fato, ela aconteceu. Este é o objeto, este é o tema dessa nossa audiência pública, desses testemunhos da verdade. Eu vou passar a palavra à doutora Rosa Cardoso, coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, e após a fala da doutora Rosa, nós desfaremos essa mesa e daremos início aos nossos trabalhos. Doutora Rosa Cardoso. Caríssimos companheiros, eu vou me pronunciar em outro momento. Recebo a palavra apenas para uma brevíssima saudação nesse momento, para lembrar que estamos aqui não para uma celebração, não para uma comemoração, mas hoje aqui é um evento feito para que façamos uma reflexão profunda, uma reflexão sentida sobre o significado dessa morte, desse assassinato, desse empalamento, no que ele desvenda sobre a ditadura civil-militar que nós vivemos no país a partir da década de 60, de 64 especificamente, para nós refletirmos, lembrarmos o estado de terror que nós tivemos, as violações as mais graves, os gestos de barbaridade e de desumanidade com os quais nós convivemos, sobre os quais temos que refletir, que não podemos esquecer e que temos que ter presentes no seu significado mais profundo, especialmente quando no planeta em geral, em todas as sociedades e também na sociedade brasileira, nós vemos que a tortura e a violência não se tornaram práticas anacrônicas. Nós vemos que países, inclusive como os Estados Unidos, patrocinam a tortura, constroem um arquipélago de prisões onde se tortura enormemente, agora essa tortura chamada por outros nomes, como técnicas de depoimento intensivo, ou quer que seja. Então, a tortura física, a tortura psicológica, são temas muito presentes na nossa sociedade e essa sessão de hoje nos leva a uma reflexão profunda sobre isso, uma reflexão vivida, porque aqui nós ouviremos vítimas e testemunhas dessas práticas. Obrigada. Obrigada.